A minha amiga Cláudia, ela está aqui mandando um recadinho Pierre, nunca mais ouvi você cantar Ô Cláudia, eu tô cantando por aí, sim Tô cantando por aí, firme e forte, viu? Valeu Cláudia, um abraço Eu vou cantar pra você, Cláudia? Eu vou cantar pra você, me retei agora, me retei Vamos cantar GP comigo? Comigo aí vai Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio no vento sem destino Amor veneno fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco Deixa te esquecer Aqui ao vivo, viu? Canta comigo, vou ser dedicado E me tirou do paraíso Sem um motivo Pra viver Cajazeiras FM, ao vivo Vamos nessa, vai Me leva Me leva Ó vento, me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo do mundo Pra não te perder Que lindo É desse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo do mundo Pra não te perder Que lindo Essa é a Cajazeiras FM Aqui é assim ao vivo Os ouvintes pedem A gente canta A gente toca, hein? É, rapaz Jean-Pierre ao vivo Tudo nasceu Tudo nasceu De brincadeira Nas cordilheiras Da ilusão Veio no vento Sem destino Amor, menino Fez paixão Foi me invadindo Pouco a pouco Me deixou louco De prazer Depois sumiu Do mesmo vento Fiquei aos poucos Sem você Sem você Deixou marcado O seu sorriso Que não me deixa Te esquecer E me tirou Do paraíso Sem o motivo Pra viver Me leva O vento Me leva pra ela Me leva E faça ficar Junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo Eu faço de tudo No mundo Pra não te perder Me leva Vai O vento Me leva Pra ela Me leva Me leva Me faça Ficar junto Dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo No mundo Pra não te perder Valeu galera Aqui assim viu É ouvir O ouvinte pediu É que a gente tocou No avô E a gente vai levando Até o meio dia Estou com vocês aqui Com muito samba de raiz Olha a hora certa Olha a hora certa Jampier 10h30 10h30 Mas quem chega agora É meu amigo Jorginho Do chinelo de couro Que fez um grande arrastão Na sexta-feira santa Na Fazenda Grande 2 Eu vou dizer que foi um sucesso Valeu Jorginho Um abraço Tá aí Tamar Chinelo de couro É só minha É